Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard decide retirar as tarjas magnéticas dos cartões. Como é que é? Mastercard decide retirar as tarjas magnéticas dos cartões de crédito. Já pensou pessoal, você tem um cartão de crédito Mastercard sem nada das tarjas magnéticas? Já pensou? Aqui no Brasil alguns cartões começaram a tirar na versão número do cartão, validade e código de segurança. Mastercard vai tirar a tarjeta, né? As tarretas de crédito, né? Pois é meus amigos, vamos tirar as tarretas e ficar somente com o cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Vizio e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora. Pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. A Mastercard decidiu eliminar as tarjas magnéticas dos cartões, se tornando a primeira rede de pagamentos a fazer isso. Desta forma, tanto os cartões de crédito quanto os cartões de débito recém-emitidos não precisarão ter as tarjas a partir de 2024. Na maioria dos mercados, em 2033, nenhum cartão da empresa terá tarja. Segundo o comunicado oficial da Mastercard, a tarja magnética começará a desaparecer em 2024, em regiões como Europa, onde os cartões com chip já são amplamente utilizados. Já nos bancos americanos, será a partir de 2027. O afastamento das tarjas magnéticas aponta para a mudança de hábitos dos consumidores, para pagamentos e para o desenvolvimento de novas tecnologias. Os cartões com chip de hoje são alimentados por microprocessadores que são muito mais capazes de seguros. E muitos também são integrados com pequenas antenas que permitem transações sem contato. Os cartões biométricos, que combinam impressões digitais com chips para verificar a identidade do celular do cartão, oferecem outra camada de segurança, escreveu a empresa em comunicado. O verdadeiro progresso também significa retirar tecnologias que não atendem mais às nossas necessidades, afirma Howard Hammond, vice-presidente executivo, chefe do banco de consumos do Firted Bank. A forma como compramos, pagamos, interagimos, está mudando e estamos atendendo a essas necessidades em evolução com experiências mais inteligentes e seguras completas. Segundo o reportagem da BBC, o Reino Unido mudou para Chip & PIN para todos os pagamentos com cartão em 2006. Importa a voz da BBC que o nível de aceitação global do Chip & PIN é alto, mostrando, portanto, que é o momento certo para começar a eliminar tarjas magnéticas. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Não sei se você entendeu o que eles estão falando é tirar essa tarja, tá? Pois hoje, em algumas maquininhas, quando você insere o chip e não passa, você tem a possibilidade de passar pela tarja. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, é comum passar por tarja, né? A partir de 2024, no Reino Unido, a Mastercard vai eliminar essa tarja, ficando apenas o contactless e o chip. Então, teremos o chip e o contactless. Lembrando que em muitos países ainda é utilizado a tarja magnética e também o chip, né? E a gente sabe que com o chip e o contactless dá mais segurança para o cliente, né? O cliente, em alguns bancos, ele pode eliminar o contactless se ele não quiser. E se ele quiser usar apenas o cartão na versão com chip, ele pode. Então, é muito mais seguro hoje você ter um cartão com chip do que aqueles cartões que passam pela tarja magnética. É muito comum aqueles vale-presentes, né? Não ter chip e passar com tarja magnética. Aqui no canal, nós temos uma parceria, no caso, com a vale-presente Mastercard. Então, você pega aqui a tarjeta, que no caso está aqui atrás, isso não existirá mais, né? Então, essa tarja preta não vai funcionar mais. E somente o contactless e o chip. Esse cartão é a versão antiga. Você pode ver que não existiu o contactless nesse cartão aqui da nossa parceria. Já a nova versão, que é esse daqui, você observa que nós temos aqui o contactless, a versão Mastercard e o chip. E temos também a tarjeta, né? Que no caso, eu poderia passar pela tarjeta. Alguns outros cartões antigos não têm chip. Então, nem o contactless. Eu teria que passar somente com a tarjeta. Geralmente, cartões presentes que têm essa função ainda. Mediante isso, vamos esperar que chegue no Brasil logo, que tira logo mesmo essas tarjetas aí. E a gente tem aí somente o chip e o contactless. Quem sabe, outras tecnologias mais avançadas aqui no Brasil, pela Mastercard e pela Visa também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. No quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho